Bem-vindo, escorpião, obrigado por ouvir sua leitura de 26 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Permita que sua espiritualidade e filosofias pessoais o guiem hoje, querido escorpião, enquanto a lua dá seus passos finais através do intuitivo câncer e sua casa noturna solar. Apenas tente não perder o controle do presente e da sua lista de tarefas, especialmente quando Luna e Júpiter se enfrentarem no meio da tarde. A inspiração divina levará a novos caminhos criativos pouco antes do anoitecer, quando Netuno se torna ativo no setor de seu mapa que rege a auto-expressão, portanto, certifique-se de abraçar seu eu mais autêntico e artístico. Você sentirá uma mudança pouco antes da meia-noite, quando Luna entrar em Leão, redirecionando seu foco para as ambições profissionais. A tensão parece aumentar à medida que o dia avança. Não desista até chegar à linha de chegada. Ganhar ou perder não importa, você fez isso que realmente importa. Você tem sido persistente e este é o momento de segurá-lo um pouco mais. Tente descobrir a causa raiz para que o assunto possa ser resolvido de uma vez por todas. Há uma energia muito inspiradora nos céus hoje, escorpião, então faça o possível para usá-la. Graças a um ângulo harmonioso entre a intuitiva lua em Câncer e sua nona casa de culturas estrangeiras e expansão com mentalidade global, e o sol primordial em Touro e sua sétima casa de relacionamentos e contratos individuais, você tem um verde cósmico luz para assinar seu nome na linha pontilhada em conjunto com alguém especial. O romance é destacado, mas os negócios também, portanto, se você está trabalhando em um projeto ou outro hoje, pode finalmente ser o dia em que alguém o notará e o ajudará a levá-lo ao próximo nível, digamos como um agente ou gerente. Plutão também estará se alinhando com o sol, acelerando o ritmo de quase tudo, então, quando você disser sim, pode ter certeza de que as coisas vão decolar como um trem em alta velocidade. Não se sente sobre os louros hoje, as coisas estão acontecendo. Os trânsitos de hoje aumentam o poder criativo e destacam sua dedicação ao seu amor ou projeto criativo, querido escorpião. Conectar-se com outras pessoas e fazer um esforço concentrado para entender de onde elas vêm, ou para dar aos outros o benefício da dúvida, pode ser satisfatório agora. Você se sente bem consigo mesmo quando acredita nas pessoas de quem gosta hoje. Este também pode ser um bom dia para a produtividade com outras pessoas. Muitas vezes você acha mais rápido e eficiente fazer as coisas de forma independente, mas hoje o trabalho em equipe é benéfico. Você também está em uma excelente posição para mostrar seu apoio e dedicação a alguém ou a uma causa. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Como você vai do ponto A ao ponto B, escorpião? Pode ser hora de assumir o controle de seus hábitos e rotina diários, se você quiser levar sua jornada profissional em uma direção diferente, já que a Lua em Câncer está em quadratura com Quirão em Ares e Júpiter em Ares. Você tem o que é preciso para fazer uma mudança significativa em sua trajetória, mas ela começa com consistência. Não deixe que hábitos improdutivos ou uma rotina insustentável tomem conta do seu dia a dia. E tenha em mente que você tem autoridade para fazer o que quiser. Reservar um tempo para pensar sobre suas finanças em um nível mais profundo funciona a seu favor, escorpião, e este é um ótimo momento para obter alguns conselhos profissionais sobre sua situação financeira. Reserve um tempo para relaxar e não deixe que o estresse financeiro tome conta de você. É mais fácil dizer do que fazer, mas você pode fazê-lo. Algumas notícias recebidas podem deixar você com uma decisão importante a tomar, então reserve um tempo para analisar isso quando chegar. Você tem potencial para alcançar grandes alturas no futuro próximo, então confie em si mesmo, escorpião. Números da sorte Seus números da sorte para 26 de abril são 44, 15, 26, 35, 20, 11 Amor diário Com Vênus subindo em sua oitava casa solar, você sente o desejo de se fundir, escorpião. Aconchegar-se com alguém especial vai se sentir agora e nas próximas semanas. Esse desejo de ser sensual, íntimo e sexual preencherá seu corpo e sua alma. Enquanto essa energia favorece os que já estão comprometidos, os solteiros podem aproveitar esse tempo para avaliar quais necessidades precisam ser atendidas com alguém especial. Vá devagar antes de se envolver com alguém novo, mesmo que você sinta o ímpeto de ser impulsivo. Sua parceria romântica fornece significado à sua vida. Isso conecta espiritualmente a algo maior do que você, algo em que você acredita. Essas são boas perguntas para refletir hoje, pois a lua está em câncer e na sua nona casa. É tão lindo quando você sente que sua conexão com seu parceiro vai além de apenas um nível físico, emocional ou até mesmo mental. Ter esse senso de sacralidade como parte de sua parceria permite que ela o satisfaça em muitos outros níveis. É bom certificar-se de que aqueles com quem você decide se comprometer têm crenças semelhantes às suas. Isso não quer dizer que você precise ter filosofias de vida idênticas ou concordar em tudo, mas definitivamente torna um relacionamento mais significativo e com probabilidade de durar mais quando você é capaz de criar uma vida com seu parceiro baseado em suas crenças fundamentais. No trabalho. Uma tendência está se formando nas últimas semanas e o resultado aparecerá hoje. Prepare-se para aproveitar o resultado. Mantenha a companhia de pessoas que pensam como você. Uma ideia de negócio inovadora surgirá da sua conversa. Contenha-se com o que você tem. Não deixe a ganância cobrir você. A bondade da sua alma o ajudará a ficar longe das coisas erradas. Sua parceria romântica fornece significado à sua vida. Isso o conecta espiritualmente a algo maior do que você, algo em que você acredita. Essas são boas perguntas para refletir hoje, pois a lua está em câncer e na sua nona casa. É tão lindo quando você sente que sua conexão com seu parceiro vai além de apenas um nível físico, emocional ou até mesmo mental. Ter esse senso de sacralidade como parte de sua parceria permite que ela o satisfaça em muitos outros níveis. É bom certificar-se de que aqueles com quem você decide se comprometer têm crenças semelhantes às suas. Isso não quer dizer que você precise ter filosofias de vida idênticas ou concordar em tudo, mas definitivamente torna um relacionamento mais significativo e com probabilidade de durar mais quando você é capaz de criar uma vida com seu parceiro baseado em suas crenças fundamentais. Saúde. Você tem que aprender a ser paciente consigo mesmo e com os outros. Podem surgir várias situações que o deixarão sem ganho, e para lidar com você mesmo nesses momentos, você precisa inculcar o hábito de esperar que as coisas certas aconteçam na hora certa. Faça uma caminhada de manhã cedo, e se puder, tente andar descalço na grama. Você está mais focado em seus objetivos e trabalho duro do que o normal hoje, escorpião, tornando este um ótimo dia para ser o mais produtivo possível. Concentrar-se nas coisas que você precisa fazer o ajudará a se sentir mais confiante e capaz hoje. Canelia é uma pedra que aumenta a vitalidade e o impulso, ajudando você a se sentir ainda mais ambicioso hoje. Coloque um pedaço de conalina no bolso esquerdo para aumentar a motivação. Para o almoço, pegue uma tortila de espinafre em chá com peru, queijo, tomate, espinafre e maionese, em seguida, enrole-a e fatia-a para uma guloseima portátil e saudável, escorpião. Família e amigos. Você certamente será mais lógico e questionador em seus relacionamentos hoje. Comportar-se racionalmente com a pessoa certa pode ser um grande desligamento e o dia pode parecer um fracasso que, de outra forma, teria sido incrível. Explore a sensualidade dentro de você e em seu parceiro. Os planetas estão enfatizando os parceiros em sua vida hoje, escorpião, e graças aos alinhamentos positivos acima, você ficará muito feliz com essas influências. O sol passa o dia em touro e sua sétima casa de relacionamentos individuais, redefinindo e elevando as pessoas importantes em sua vida, e como você se relaciona sexualmente certamente está ligado a esse progresso. Hoje a lua, atualmente terminando seu trânsito de câncer e sua nona casa de culturas estrangeiras e quebrando fronteiras, forma um ângulo auspicioso para o sol, adicionando um pouco mais de tempero aos seus relacionamentos. Transforme a noite de encontro em uma experiência exótica com culinária estrangeira e dança em um novo clube, ou opções mais viáveis, dependendo da sua localização, depois volte para o quarto para uma noite inesquecível, de preferência salpicada com algumas lições diretas do Kama Sutra. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.